Música Eu queria agradecer a oportunidade que a gente está discutindo um tema extremamente relevante e oportuno, né? Já temos feito alguns esforços de aproximação ali na Bahia, né? E até eu trouxe aqui o Luciano, o pulo do gás, né? Na verdade, a gente tem que trabalhar no pulo do gás, né? Uma tarefa que ainda, na verdade, a gente produziria um documento. O Luciano, inclusive, me dizia o que há aqui, ele fez uma explanação bastante abrangente, colocou vários temas. E a questão, que também é colocada pela Elvia, ela, no fundo, coloca um problema, porque não existe, aparentemente, grandes divergências entre as três posições que foram colocadas aqui, quer dizer, a minha incluída. A forma de entender estes problemas é aproximadamente a mesma, né? Mas eu creio que existe um momento muito oportuno aqui, eu acho que nós já temos conversado aqui com o Grupo de Economia de Energia, que talvez, como resultado dessas discussões, a gente sempre estabelecesse um conjunto muito pequeno de medidas, né? Que dissesse, assim, por onde começar, né? Esse seria um ponto extremamente importante. Com relação à forma como são abordadas, uma das questões metodológicas em economia, quando a gente está sempre analisando uma situação de interação estratégica, é dizer o seguinte, existe três perguntas, Carla, né? Primeiro é, existe uma solução, né? Segunda pergunta é, ela é única? E a terceira é, quando a gente tem esse equilíbrio perturbado, qual é a capacidade que a gente tem de reestabelecer um sistema em crise? O momento que o setor elétrico vive hoje, ele traz oportunidades, diria eu, no sentido de nos aproximar dos problemas que são enfrentados pelo resto do mundo. Os dilemas que nós estamos vivendo hoje, eles nos aproximam. Quando a gente coloca, quer dizer, o início do desenvolvimento do setor elétrico, ele está muito vinculado àquela disponibilidade daqueles grandes reservatórios e tudo mais, e trazia uma série de singularidades no trato que começam agora a desaparecer. E a gente, de um outro lado, começa a ter um aumento da participação dessas fontes renováveis intermitentes, nos aproximando do diálogo com os demais países do mundo. Eu participo hoje de um grupo, no âmbito do Fórum Econômico Mundial, que tenta se debruçar sobre o futuro da eletricidade. E lá, duas discussões estão bem claramente definidas, dois problemas entre esse grupo de 15 pessoas estão muito claramente colocados. De um lado, existe uma preocupação muito grande com o grupo de 1,5 bilhão de pessoas que no mundo não têm acesso à eletricidade. É um problema a África subsaariana e um dia e tudo mais. De outro lado, existe o conjunto de economias maduras, sistemas modernos, que estão enfrentando o desafio de atender a metas ambientais e, principalmente, fazendo uso de soluções descentralizadas. E a pergunta que cabe é o seguinte, que papel ou que situação, que lições poderíamos tirar por uma economia como a nossa que é caracterizada por um ambiente fortemente regulado? Ou seja, conjunto de soluções disponíveis, através do quê? Através de políticas emitidas no âmbito da regulação, que conjunto de restrições são colocadas? Por exemplo, a sequência que foi apresentada hoje para a discussão, ela coloca, no segundo momento, o painel do viagem natural. A Helga tocou aqui na necessidade que temos de fazer uma incorporação da geração termoelétrica e gás natural e do gás natural na matriz energética e elétrica de modo mais consistente. Agora, é preciso que a gente tente localizar o momento que estamos hoje. É um conjunto de pessoas que não diferem muito das que estão aqui. Várias pessoas que estão aí são extremamente conhecedoras. Então, que papel temos nós na capacidade de propor soluções que possam verdadeiramente ser implementadas? Então, o cenário que está colocado hoje, ele tem, no algarço natural, um desafio. Porque foi dito de manhã que existia ali um monopólio da Petrobras, que ainda, de certo modo, se verifica de fato. Então, nesse ambiente que a gente vive, qual é a capacidade que temos de encontrar uma solução para uma inserção do gás natural diferente? Qual é a estrutura dos contratos? Qual é a questão, qual é a possibilidade de contratação que está colocada ali? Requisitos de inflexibilidade. E quando a gente trouxeria aquela discussão do pulo do gás naquele dia, estávamos dizendo o seguinte, um aspecto fundamental que talvez seja muito importante, que eu considero muito importante para refletir. Primeiro, por que precisamos de contratos tão longos? A concepção original do modelo, ela já previa contratos longos e que ao longo do tempo foram sendo ainda alongados. Os contratos que temos hoje são contratos de prazo mais longo ainda do que a concepção original. E o pulo do gás que está colocado ali, para o Luciano, ele diz o seguinte, se a gente não tem que ter talvez soluções transitórias, existe um grande risco até a implantação do empreendimento. Mas do ponto de vista do financiador, uma vez implantado o empreendimento, se é uma economia que cresce, e como trouxe a Elber, não apenas cresce, mas cada vez que cresce ainda tem espaço para crescer a sua utilização de energia elétrica ainda mais, o risco do financiador é por ter mais mitigado. Então, esse é um dos pontos fundamentais. Esse mecanismo de contratos muito longos, ele tem grande chance de nos trazer sérios problemas. Por quê? Porque se nós formos acompanhar a evolução dos preços para estes contratos, tal como, inclusive, apresentado no site da CCE, veremos que a atualização pelo IPCA já coloca sérios desafios e descompaços entre os valores atuais de alguns contratos, que têm 8, 10 anos, e o custo de expansão do sistema. Então, isso já tem se mostrado em alguns países da Europa como um problema não pequeno, um problema não pequeno em países caracterizados por ambientes muito mais robustos. Agora, aqui temos assistido a uma série de dificuldades do ponto de vista dos formuladores de política de sustentar preços que, na verdade, evoluem ao longo do tempo por uma série de características que são intrínsecas a esse modelo. Então, a primeira questão que eu diria é o seguinte, a primeira contribuição. Por que contratos tão longos? Essa questão do financiamento da expansão, ela é fundamental. É preciso que a gente analise aqui, neste ambiente da Associação Brasileira de Estudos de Energia. Mas o grupo é o grupo de economia da energia, não é isso, Edmar? Então, se é o grupo de economia da energia, a gente tem que analisar quais são as questões que estão colocadas do ponto de vista econômico, não é isso? Então, já temos uma séria indicação de quem será o ministro deles fazendo, não é isso? E já temos uma séria indicação de qual será o comportamento dele no futuro próximo, não é isso? E já temos pistas muito importantes de que o papel do BNDES, não apenas do Eletrobras, mas de que o papel do BNDES nesse futuro muito próximo, também vai colocar sérias dificuldades. Esse modelo que foi implantado em 2004, ele permitiu alcançar a expansão, até um determinado momento, para o ambiente de contratação regulada. Mas, para o ambiente de contratação livre, a questão não foi equacionada. E as reformas nos mercados de eletricidade, elas dizem o quê? Existem benefícios importantes de conferir o direito de escolha a um conjunto de consumidores. Então, essa é uma segunda medida. Primeira medida, duração dos contratos. Segunda medida, direito de escolha dos consumidores ampliado. O direito de escolha dos consumidores ampliado, ele confere contestabilidade, é um freio a esse exercício de mercado, de um lado, e ainda traz o benefício, talvez, de criar ou melhorar as condições de financiabilidade para a expansão no ambiente livre de contratação. Esse é um ponto fundamental. Terceiro ponto. A Elvia já tratou de todos. Eu posso apenas discorrer um pouquinho mais sobre cada um deles, que também já tinham sido apresentados pelo Luciano. A discussão hoje está muito claramente identificada a um conceito, que é o conceito de recursos de energia distribuídos. Então, a Elvia trouxe aqui, quer dizer, todos nós temos noção muito clara da importância e da irreversibilidade das fontes de geração intermitentes. Isso todos sabemos. E aí, então, tem também o papel da resposta da demanda. O que foi trazido aqui com relação à questão da resposta da demanda. Quer dizer, hoje, lembrava o que é uma aqui, a gente já tem uma proposta. A proposta que temos é de estabelecimento ou vigência das bandeiras tarifárias que já tinham sido estudadas e que estavam para ser implantadas no ano de 2014, agora que a previsão entra no ano de 2015. A hipótese que fez o Luciano no início da sua fala, ela dizia o seguinte, vamos assumir que não existe racionamento. Se tiver racionamento, haverá um programa de resposta. Qual foi o seu termo? Redução de consumo. Redução de consumo não é algo que deve assustar. Quer dizer, a ideia de que existe uma completa inelasticidade no consumo de energia elétrica, ou seja, que os consumidores não respondem, ela não se verifica. Ao contrário, o Brasil tem no ano de 2001 uma evidência de um sucesso. Aquela redução de 20% no consumo de eletricidade, que é motivada por uma crise, mas que tem efeitos que estão para além do próprio preço e dos incentivos que foram colocados, ela é um exemplo que é propalado no mundo. E nós nos envergonhamos. Nós fizemos um estudo esse ano, lá em junho, julho, e o nosso estudo tentava avaliar o seguinte, qual seria, o que seria um programa adequado de resposta da demanda? A gente não usou aquela palavra que o Luciano disse que não ia usar. Essa é uma pergunta que eu esqueci de fazer, isso aqui está sendo gravado. Esses dias eu fui dar uma aula, passei o tempo inteiro, no final do dia, alguém me disse, isso tudo foi transmitido ao vivo pela internet. Tinha feito alguns comentários. Então, o que acontece ali? Nós usamos sempre a palavra resposta da demanda. O que nós estávamos tentando verificar? Usando os dados oficiais, tal como disponibilizados, em junho de 2014, qual seria o montante de resposta da demanda que seria suficiente para garantir ao funcionamento do sistema uma solução suave para que chegássemos ao fim de 2014 sem desconforto nenhum. E, na verdade, nós encontramos o seguinte, naquele momento, usando os dados oficiais, 5% de redução da carga do Sudeste seria absolutamente suficiente. 5% de redução da carga do Sudeste era muito pouco, era perfeitamente factível. Nós fizemos uma pesquisa interna por outros motivos e não divulgamos, mas ela mostrava que um conjunto importante de consumidores estava muito disposto a contribuir reduzindo em 15% o seu consumo de eletricidade. Então, 5% era factível. Esse 5% teria o que é feito? O que nós tentamos investigar foi alternativas. Primeiro, distribuir esse 5% entre o conjunto dos consumidores não essenciais. Então, excetuando hospitais, iluminação pública e tudo mais. E aí, então, o efeito sobre o PIB, deixa eu só pegar aqui, o efeito sobre o PIB, ele, para esse caso, por exemplo, distribuindo entre o conjunto dos consumidores, ele significaria um efeito sobre o PIB de... Isso seria 3% do consumo nacional, teríamos 27% dessa redução feita pelas residências, e isso implicaria uma redução do PIB de 1,4%. Tivéssemos nós adotado um programa ou enfrentado um programa de resposta à demanda circunscrito aos consumidores industriais, como a gente analisou uma matriz em sumo-produto, o efeito seria uma redução ainda mais pronunciada de 1,6% e 1,3% de queda do emprego. Por outro lado, se esse pedido, ou se essas medidas, se aplicassem ao conjunto dos consumidores residenciais, a contração do PIB seria de 0,1%. Nada. Por quê? Porque a gente está falando de uma matriz em sumo-produto. Pedir para o consumidor reduzir ao final significa o quê? Significa atuar lá nos últimos estágios da matriz em sumo-produto. Não teria sido tão penoso. Talvez a gente pudesse se afastar de uma série de fantasmas que hoje estamos vivendo. Muito bem. Nada disso foi feito. A gente já até caçou uma matrizinha dizendo o seguinte. Bom, a gente está diante de um problema real de um formulador de política. Ele pode tomar uma decisão dessa, pode adotar o programa. A sociedade associa ao passado e isso tem efeito nas eleições. E vai que chove. Vai que, bom, por essa, enfim, as probabilidades são atribuídas pelo formulador de política que decidiu não implementar o programa. Como resultado, como existia um preço teto de 822, não é isso? Um conjunto de grandes consumidores industriais acabou tomando a decisão de renunciar a seus planos. Por quê? Porque eles ganhariam mais, não é isso? Comercializando aquele direito de consumir energia do que produzindo internamente nas suas próprias plantas. Não é isso? Então, esses dias nós fizemos exercício contrafactual. A gente observou qual era o efeito verificado. Então, pelos nossos cálculos aqui, de modo próprio, os agentes decidiram realocar os seus planos de produção e reduziram em um terço o seu consumo, não é? Um terço daquela nossa meta de 5%. Então, o consumidor industrial respondeu a preços. Olha, ele responde, não é? Respondeu a preços. E aí isso conseguiria explicar um terço da redução do PIB que nós enfrentamos hoje relativamente à previsão que era veiculada pelas autoridades responsáveis pela economia lá naquele momento. Então, primeiro, a resposta da demanda é um componente importante. Ela é expressiva, ela pode trazer vantagens, não é? Um dos pontos fundamentais agora, nesse momento, é também do ponto de vista institucional. Que tipo de diálogo as autoridades incumbidas desse setor vão estar dispostas a estabelecer, não é? Aí eu já estava falando aqui de um conjunto de discussões que estão tendo lugar no âmbito do FASE, que é o Fórum das Associações do Setor Elétrico. Há questões relacionadas ao mercado livre, há questões relacionadas à necessidade de equacionar esse passivo, não é? Por quê? Porque o cenário econômico também mostra que nós não poderemos continuar contando com o Tesouro, assim, não é? Não poderemos continuar contando com o Tesouro, aportando recursos nesse setor. E há limite para o consumidor enfrentar isso em qualquer momento do tempo. Não é isso? Então, agora é preciso que se avalie quais são as oportunidades. Agora, neste momento, esse equacionamento desse passivo de 100 bilhões, ele requer uma certa legitimidade, capacidade de sentar à mesa e dizer, tudo bem, todos perdemos um pouco, mas na expectativa de uma reorganização desse setor. Isso é fundamental. E a pergunta é, que reorganização é essa? É uma reorganização que tem uma inserção diferente do gás natural? É uma reorganização que tem uma inserção diferente da resposta da demanda? É uma reorganização que vai medir determinados aspectos da contribuição dessas novas fontes de geração, que cada vez ganha um papel mais relevante no funcionamento do setor. E eu gostaria de traçar uma última mensagem, que é uma questão importante. A forma como este setor hoje se organiza, ela simplesmente imputa ao resto da sociedade a fatura por decisões que são tomadas internamente. E isso parece uma coisa óbvia, mas não é. Por quê? Os mecanismos de funcionamento do setor, eles imputem determinadas soluções que envolvem contratação de seguros. O que são essas contratações de seguros? O conjunto de distribuidores que tem apenas que reportar suas estimativas de demanda para os próximos anos e que, na verdade, não tem nenhum papel ativo dentro da contratação, ou mesmo os incentivos agora para que aqueles consumidores que tinham o direito de escolha acabem migrando, e isso é o que está se verificando, o mercado livre está diminuindo. Ele não apenas não tem crescido, mas, na verdade, ele está diminuindo. Então, ele começa a cada vez ter um conjunto maior de agentes que vivem naquela expectativa de conseguir repassar ao resto da sociedade os custos destas decisões que acabam gerando resultados inadequados. E aí, então, o que acontece? Esses seguros, eles custam caro e eles têm efeitos perversos sobre a dinâmica de funcionamento do setor. Então, atribuir a estes agentes a responsabilidade pelas suas decisões, que pode ser, por exemplo, através da resposta da demanda, é uma forma extremamente importante de restabelecer determinados princípios que são basilares para que a gente alcance eficiência econômica, com benefícios ambientais e capacidade de honrar os compromissos do ponto de vista social e distributivo, que essa sociedade tem demandado muito claramente nos últimos dez anos. Existem escolhas que têm sido feitas. Esse é um ponto que temos colocado. A gente analisa a regulação, quando as agências e o novo modelo, aquela reestruturação que vão ser colocados lá na década de 90, existia todo um conjunto de princípios muito voltados para a eficiência, que hoje estão algo mitigados. Então, é fundamental trazer este tipo de discussão para a mesa. Essa é uma restrição. Existem preocupações distributivas, mas é preciso entender que, na verdade, a sustentabilidade ou a capacidade de honrar ao longo do tempo esses compromissos ou essas decisões distributivas, ela depende de soluções virtuosas dentro do funcionamento desse setor. Então, eu ficaria aqui com esses três pontos. Uma melhor inserção do gás natural. Eu ficaria com a questão da resposta à demanda, devidamente medida, porque as bandeiras tarifárias são uma solução inicial, tímida, mas que precisa ser avaliada. Dados serão produzidos com relação aos efeitos destas bandeiras sobre as escolhas do consumidor. A evidência internacional é muito clara nesse sentido. Então, a gente precisa ter capacidade de analisar esses dados para fixar a bandeira certa e caminhar na direção de mecanismos muito mais interessantes de precificação. Por quê? A bandeira tarifária é um prenúncio de uma conta que o consumidor vai pagar no futuro, mas que está ligada a um preço que muda pouco. Esse sistema, à medida que se sofisticar, ele vai ter outra capacidade. As novas tecnologias que a Elbia reporta no âmbito de smart grips, elas têm, na medição inteligente, um dos seus pilares. E essa medição inteligente, ela coloca uma série de outras alternativas de precificação, que podem gerar respostas muito mais adequadas do ponto de vista do consumidor. E é preciso que a gente se debruce sobre elas. Então, eu diria o seguinte, medir resultados. Medir a contribuição, por exemplo, das fontes renováveis. Temos aqui eventos melhores, temos complementaridade. A capacidade de medir e verificar que implicações isso tem para o funcionamento do sistema, para a operação do sistema, vai nos dar uma capacidade muito maior de enfrentar esses novos tempos. Obrigado. Aplausos